Oi, meu nome é Elton e nesse vídeo vou traçar um quadrato para redondo com a parte quadrada inclinada a 40 graus. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é vou ter que pegar as medidas corretas porque provavelmente eu vou ter essa medida aqui, que é de 140, nesse caso 140. A altura de centro é 120, a boca do tubo que eu vou utilizar é 60 e eu vou ter que descobrir essa altura aqui para eu poder fazer a verdadeira grandeza, essa aqui e esse aqui para eu poder fazer a verdadeira grandeza também então x1, x2 e x3. Se eu pegar esse 140 e jogar aqui, essa medida aqui vai ficar errada, vai ficar errada. Então primeiro eu tenho que descobrir essa medida x1 aqui. Não vou utilizar muita teoria, só vou fazer a conta depois você pode pesquisar lá a lei dos senos, cossenos e tangentes e dar uma estudadinha. para mim achar o x1, vou colocar aqui, x1 vai ser igual ao cosseno de 40, que eu tenho o ângulo aqui de 40 graus, cosseno de 40 vezes a hipotenusa que é 140, que é um quadro de triângulo retângulo. Então o cateto de assente é igual ao cosseno do ângulo vezes a hipotenusa, que é 140, que vai dar igual a 107. Então essa medida aqui é 107, vou ter que pegar essa medida aqui para poder descobrir essa aqui. No x2 eu faço o seno, x2 igual ao seno de 40, a hipotenusa que é 140, que vai dar igual a 90. Então essa medida aqui tem 90. Para mim descobrir essa x3 aqui, que é a segunda altura, que eu vou precisar de duas alturas, uma altura de 120 e uma altura que seria a x3, mas tem que descobrir qual que é essa altura. Isso aqui é fácil, eu pego 120, vou colocar x3 igual a 120, menos o 90, que é o x2. que vai dar igual a 30, que vai dar igual a 30. Então essa altura aqui vai ficar com 30. Eu vou dividir esse tubo em 12 partes. Em 12 partes. Então para mim fazer isso eu vou ter que ir para 60 vezes o π, que vai dar o perímetro. Dá 188,4. Agora eu divido por 12. Vai dar igual a 15,7. Colocar 16. Então vai dar 12 partes de 16 milímetros. Beleza. Agora para mim fazer a parte quadrada, eu vou utilizar esse pedacinho de papel aqui mesmo. Esse papel é um papel mais grosso, é o cartaz. Vamos poder tirar a árvore da grandeza. Vou aproveitar esse pedacinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora eu acho o ID3 que eu vou abrir a boca de todos esses Beleza. Então aqui tem 117 e aqui também tem 117, é um quadrado. A boca do tubo tem 60 e está dividido em 12 partes. E eu vou numerar assim. Vou usar só a metade aqui, como ele é concentrado, então não faz não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora com esse aqui eu posso pegar as medidas para achar a verdadeira grandeza. Então vai ter duas verdadeiras grandes. Uma de 120, enquanto eu pegar essas medidas maiores. E uma de 30, que eu pegar as medidas maiores. Primeiro eu vou pegar a de 120. Então aqui é a altura de 120. O desenho está desse jeito que eu vou pegar do lado de cá. Vou pegar a quatro. Reparei que a quatro e a sete tem a mesma medida. Então aqui fica a quatro e a sete. A cinco e a seis. Aqui a cinco e a seis também tem as medidas. Cinco e a sete. Agora para o lado de cá eu vou achar os 30, que é essa altura de 30, que é o X3. Então aqui tem 30. Agora a mesma coisa. A um e a quatro vai ser a mesma medida. Um, quatro. E a dois e a três vai ser a mesma medida. Aqui. Agora se eu quiser ligar as linhas na altura ali, só para ficar mais visível. Se não quiser não precisa. É só pegar a medida que vai daqui até aqui. Daqui até aqui. Eu vou ligar só para ficar mais visível. Agora já tenho a minha vida ligando. Bom, agora eu vou fazer a planificação. Para você fazer essa planificação, tem que tomar muito cuidado com qual medida você está pegando. Eu vou... Então as primeiras medidas que eu vou pegar aqui vai ser as medidas A. Lembrando que de um lado aqui ele é reto e do outro ele é inclinado. Olhando a peça de cima aqui, ela parece um quadrado normal, mas ela é inclinada desse jeito aqui. Então a primeira medida que eu vou pegar vai ser essa aqui. Que é a parte reta. Que é a parte de cento e sete milímetros. Então vou achar cento e sete milímetros aqui. Então essa linha aqui é a linha de cento e sete, não é a linha inclinada, é a linha reta. Digamos que vai para lá, que vai do A até o A lá. Então aqui tem cento e sete. Como eu vou começar pela parte maior, que é essa parte aqui. Então eu vou pegar a partir dos sete. Sete, seis, cinco, quatro. Então eu pego a medida sete. Na verdade é a grandeza. E faço aqui e aqui. Lembrando que eu vou fazer essa peça inteira, sem emenda. Só com uma emenda na verdade. Então aqui ficou ponto sete. Aqui vai ficar a parte quadrada, aqui vai ficar a boca do tubo. Então aqui em cima eu jogo as divisões do tubo. Você pode pegar a conta lá. 60 vezes pi dá o perímetro, dividido por 12 é o 16 milímetros. 12 partes é 16 milímetros. Mas como o desenho é pequeno, eu vou pegar aqui mesmo. Então aqui. Peguei a cento, agora vou pegar seis. 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 na boca desse tubo que tem que cuidar bastante, senão ela fica maior ou fica menor. Eu começar uma demonstração aqui eu não me preocupo muito, mas para fazer uma peça real tem que se preocupar com essas aberturas aqui. Se der um pouquinho fora vai fechar errado. 7, 6, 5... E finalmente é 4. Agora como eu fechei Do lado A Que vai de 4 a 7 Agora eu vou fazer do lado B Então a primeira medida que eu vou pegar do lado B Vai ser Essa 4 Que acaba no 4 Começa no 4 No outro lado Vou pegar 4 Só que agora eu inverto aqui Eu ponho no 4 Faço aqui Fazer mais ou menos aqui Agora vem a parte sem representação A medida que eu preciso agora não é essa medida aqui Esse desenho aqui não está em tamanho real Não é essa aqui Não é essa aqui É essa medida inclinada Quantos que tem essa medida? 140 Então eu tenho que achar Ou acho 140 com o compasso Ou carrega mesmo Já tem 120 aqui Só vou achar 140 aqui Que vale essa boca aqui Que vale essa boca aqui Agora sim Agora sim Jogo aqui E aqui E aqui Agora eu volto as medidas 4 4, 3, 2, 1 Só que não vai dizer grandeza Eu acho A 4 eu já peguei Vou pegar a divisão do tubo aqui também E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Agora Eu preciso emendar Essa peça aqui 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 Eu tenho que Preteradição Uma coisa Também Se eu for fazer Duas peças Separadas E emendar As duas Repare que O deslocamento Aqui Aqui Na parte Inclinada É bem difícil de pegar Não vou entrar em detalhes Aqui Mas é bem difícil Como eu vou pegar aqui Que é na parte reta Que não está Inclinada Então fica mais fácil Pegar aqui Tanto faz aqui Quanto aqui É mesmo Vou jogar o deslocamento Do lado Menor Que eu vou emendar Na 1 Do lado Menor Então essa medida Pequena aqui Vai ser o modo Deslocamento Essa é a parte Que eu vou emendar Você entra Numa seca No ponto 1 Faça isso aqui E isso aqui Agora pego A metade Da base Agora pego A metade Da base Pequena E está finalizada Minha peça Agora vou recortar E vou montar Para ver se deu certo Esses pontos aqui Eu vou ligar A mão livre Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.